O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia, depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, com efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo, palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema do Evangelho, onde Jesus aponta o caminho para segui-lo. Cristo, não basta dizer sigo a Cristo, sou cristão, sou católico, se não falta ou se falta esse ponto essencial do seguimento a Cristo, porque segui-lo querendo ou não vai sempre ter um momento uma exigência, uma exigência deste seguimento e essa exigência é a renúncia a coisas, situações, até pessoas. E o que Jesus pede é uma renúncia a si mesmo. Uma renúncia a si mesmo porque as outras coisas que estão ao nosso redor são apenas reflexos daquilo que, vamos dizer assim, eu me apego. Apegando-me a mim mesmo, me atraio a essas coisas, ou a pessoas. Apegando-me a mim mesmo, eu corro o risco de praticamente fazer uma idolatria de mim mesmo. Jesus pede, ou melhor, ele mostra pedindo, qual é o caminho para segui-lo, qual é a forma, como é que eu faço realmente para segui-lo, para caminhar nos seus passos. Ele diz, é renunciar a si mesmo. Renunciar para tomar a cruz e segui-lo. Renunciar a própria vontade. Para aceitar a dele, a vontade dele. E a vontade dele, como ele vai revelar, e como encontramos no evangelho, a vontade dele é fazer a vontade do pai. A minha vontade, o meu alimento, é fazer a vontade do pai. E fazendo a vontade do pai, ele já mostra o que é a vontade do pai. O filho do homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Essa é a vontade do pai para Jesus e que ele aceita. Aceita, mas também no momento do Getsemane, ele vai clamar. Não por causa dos açoites, não por causa simplesmente do sofrimento físico. Que ele vai dizer, pai, se tudo te é possível e se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas por causa de algo muito maior, que é o afastamento de Deus. Essa é a paixão, esse é o maior sofrimento de Cristo. Se afastar de Deus. E que ele assume esse afastamento, porque esse afastamento de Deus é o nosso. Ele assume praticamente o afastamento que é o nosso inferno. Ele assume para nos salvar. Como vimos ontem na leitura, na segunda leitura. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado. Aquele que não tinha pecado nenhum, ele se fez pecado. Para nos dar a vida eterna. Então, cada vez que ao longo da nossa caminhada, da minha, da sua caminhada, realmente nos depararmos e nos deparamos, realmente, com situações difíceis, situações que são desafiantes, eu devo olhar para a cruz. Eu devo olhar para a cruz, agradecer a Deus, porque assumiu essa dificuldade que estou enfrentando, essa situação. E que me encoraja a dar passos. Me encoraja a dar passo, a dar um passo. A renunciar a mim mesmo, a renunciar aos meus medos, meus apegos, minhas paixões desenfreadas. E dar o passo, o seguimento de Cristo. Porque ele mostra que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro. E que adianta ficar lutando por esse mundo. E vir a perder a vida eterna. Eu vivo neste mundo, eu estou neste mundo, mas como ele reza ao Pai pelos discípulos, eles não pertencem a este mundo. Não pertencem ao pensamento deste mundo, ao mundanismo. As ideologias deste mundo. Não, estamos bem longe, devemos estar bem longe disso. Estou neste mundo, ainda estou nele, trabalho, me alimento, convivo e tudo mais. Porque aqui estou para isso, para evangelizar. Mas não pertenço ao seu pensamento. Então, meus irmãos e irmãs, que através desta Eucaristia, que as palavras do Evangelho nos encorajem aos momentos mais desafiantes da nossa vida, sempre olharmos para a cruz de Cristo. E nos sentirmos fortalecidos por este, mais do que um gesto de amor, uma totalidade do amor de Deus por nós. Deus que se fez carne, habitou no meio de nós, morreu por nós e ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.